Olha só que história muito bacana, eu preciso que você pare tudo agora. Preciso da sua atenção. Vá avisando as pessoas aí, se tem um vizinho no seu condomínio, que tá vendo outro canal, você fala, peraí, põe na Rick agora. Essa história que nós vamos te contar, ela mostra que o ser humano vale a pena. O motorista de aplicativo, ele viralizou. A internet fez ele ficar famoso, por conta de uma boa ação. Estranho, né? Boas ações deveriam existir sempre. Mas elas têm que se tornar notícia pra incentivar. Ele encontrou uma maneira de ajudar quem está precisando de emprego. Ele virou um Uber de currículums. Põe no ar. Ao entrar no carro do seu José, você tem mais do que uma corrida. Tem um bom bate-papo, mensagens de incentivo, positividade e até uma oportunidade de conseguir um emprego. Quem passar por aqui vai encontrar, atrás do banco do passageiro, um espaço para deixar um currículo. E, consequentemente, quem precisa de um candidato encontra no carro um leque de opções. Essa iniciativa foi depois que eu fui mandado embora da empresa, né? Teve que mandar bastante gente por causa da pandemia. Aí eu fiquei dois meses parado, mas aí um colega meu me deu essa opção e falou, ó, vai trabalhar com Uber. E vim trabalhar com Uber e gostei. Através desse trabalho eu também consigo ajudar pessoas. Consigo distribuir o currículo. Tanto é ver se eu paro de frente a uma empresa e eu vejo que estava contratando. Por que não descer do carro, né? Não vai me custar nada. Chega lá, entrega o currículo. A iniciativa repercutiu. Uma passageira até elogiou nas redes sociais o motorista que faz o que pode para ajudar o próximo. Além dos currículos deixados aqui, o seu José também faz a sua parte naquele bate-papo, aquela conversa que muitas vezes a gente tem com o motorista de aplicativo. É nesse momento da conversa que ele também fala sobre os amigos, conhecidos, outros passageiros que passaram por aqui e precisam de uma oportunidade. E essa boa vontade e iniciativa já ajudou muita gente aqui em Cascavel. Esses dias um senhor também, ele entrou aqui dentro e ele pegou o currículo e ele falou que era a mão de obra que ele estava precisando. E ele já levou o currículo. Eu creio que essa pessoa já está empregada, né? Isso é bom. E nessa corrente do bem, seu José colhe frutos e planta o que recebe. Numa tentativa constante de tornar o mundo um lugar melhor. É, precisa continuar, né? Isso é ajudar o próximo, né? Nós precisamos ajudar o próximo. Se cada um fizer a sua parte, o mundo se torna bem melhor. É isso. A gente cuida do nosso universo e ajuda o universo do outro a ter uma solução. Olha que bacana. Demais, demais. Essa ideia desse motorista de aplicativo. Parabéns pra ele por essa atitude.